Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Pessoal, eu tô aqui no Avencal, município de Corréapim, Santa Catarina, com esse homem aqui. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo aqui, meu amigo Jaysson, tá? Tô vendo, senhor. Forte? Forte, graças a Deus. Como é que é o nome do senhor? Leandro França Ribeiro, o sobrinho do senhor João França. Ô, coisa boa. Nós estamos no Avencal? Falei certo? No Avencal, aqui. 25 de março, assentamento aqui. Ah, 25 de março. Mas é tão difícil encontrar um jovem no sítio, meu? É difícil, né, meu? Hoje em dia, apesar de eu voltar para a cidade, né? Eu fui para a cidade, fiquei uns 8, 10 anos para a cidade e vou voltar para o sítio novo. Estava no sítio novamente, né? Tá, então... E você é da roça? Você é do sítio? Eu sou da roça. Eu gosto da roça. Toda vida eu gosto da roça, né, meu? Ah, me criei no sítio, né? E fui estudar e daí fui fazer estágio. Daí voltei agora novamente para o sítio e gosto do sítio, né? Gosto de estar aqui. É o outro ar que a gente respira aqui no sítio, né? Meu Deus. Você estudou o quê? Eu técnico agrícola. Ah, no Serrito. O Telmo foi meu professor. Ô, coisa boa. Então vamos caminhar no sítio. Vamos dar caminhada, vamos lá. Mostrar a propriedade. Aqui tem dois cachorros, ó, gente, ó. Os cachorrinhos brincando aqui, ó. Então, você se formou em que ano no colégio agrícola? Me formei em 2011. 2011. Recente, né? É, recente, já faz 10, 11 anos, né? E você se criou no sítio? Eu me criei no sítio. Quanto? Até os 17 anos, daí com 17 anos eu saí para estudar. Só para estudar. É, daí fui para o Serrito, daí fiquei lá 3 anos estudando. E daí me formei e fui fazer estágio em Fraiburgo. Daí fiquei 2 anos lá trabalhando na maçã, lá na frigorífica, lá de maçã. E depois daí eu voltei para o sítio novamente, plantar feijão. Daí tivemos prejuízos com feijão, mandei currículo para a Bernec. E daí ali da Bernec me chamaram, uns 3 e meio me chamaram. E daí ali fiquei 7 anos. Daí ali comecei a ficar meio doente, meio querendo depressivo. Daí voltei para o sítio novamente agora. Tchau. Conseguimos comprar esse sítiozinho aqui, né? Agora estamos aí, graças a Deus. Estamos bem. Quando você falou prejuízo no feijão, como assim? Não, daí virou, foi arrancado, daí virou muita chuva, né? Daí virou nascer feijão e nascer e virava e daí quando dava um solzinho lá e virava e daí chovia de novo. E no fim foi perdido bastante, né? Vamos lá, moça. Vamos mostrar o filo ali, fizer uma silagem. Então, você foi uma pessoa que teve a experiência de sair do sítio? Isso. Ir para um colégio agrícola? Como é que foi a sua experiência? Ah, foi muito boa, né? Foi a gente aprende de tudo no colégio agrícola, né? Aprende um pouquinho de cada coisa, né? Daí agora estamos no sítio novamente para a gente fazer as coisas que a gente aprendeu lá, né? Porque é muito bom o ensino que a gente tem, né? A gente só leva o ensino, né? A sabedoria, porque o mais a gente deixa tudo, né? É verdade. A boa lembrança da educação que os pais deram, né? Verdade. Pois é, seu França. Então, me conte a... E aí você foi para a cidade, sete anos. Você falou que isso dá depressão e você, cara. É, deu depressão e daí... Por causa do serviço, né? Eu trabalhava e daí virava a noite trabalhando e tocava durante o dia também. E daí foi esgotando, né, cara? Foi acumulando tudo numa coisa só, né? E daí ficando doente, né? E até hoje tomo remédio ainda por causa disso. Negócio no sítio aqui, eu me sinto bem. Graças a Deus, trabalhamos, eu ajudo o pai, o pai me ajuda aí. Construímos pouco, né? Damos passo conforme a música. E aqui viramos um silo aqui para manter, né? O gado, as vacas, né? O que é um silo para o pessoal que não conhece? É o milho troturado inteiro, né? Troturado inteiro, daí com sabugo, a palha, a cana, tudo ali. E daí feito como se fosse, fazia tudo numa forrageira, né? É seco ou é verde? Ele é verde. É verde. Ele é verde, é do milho verde, ali do ponto de comer o milho verde ali para mais, quase secando. Daí você tritura com o trator? É, truto com a enceladeira. E daí faz, joga no monte, daí o trator soca bem socado, daí cobre com a lona. Deixa ele fermentar ali por uns três, quatro meses. E depois abre ali, tem que ter um cheiro de uma cachaça até. É, eu gosto. Olha aqui, ó. É muito bom. E aqui tem quantos quilos, quantas toneladas tem? Aqui tem 17 carreta, vai dar mais ou menos umas 4 toneladas cada carreta. 17 vezes 4. Nossa, mas 70 toneladas. É bastante, né? É bastante. Daí vocês vendem ou vocês usam? É, só para o uso mesmo. Só para o uso. Daqui vai feita as cocheiras aqui. Aqui. É, vai ser feita as cocheiras aqui, né? E daí trata as vacas para cá. Vai triturado esse arame aqui, apanhado umas vigas de madeira aqui, né? De eucalipto, né? Pode ser. Daí o cara trata, vai ficar mais facil. Nesse piquete aqui. É, nesse piquete aqui. Aqui que foi cortado o milho, né? Agora já foi plantada aveia e azeveia aí. Nesse pedaço aqui. E daí da estrada para lá foi deixada para colher na espiga, né? E no grão. Já está nascendo já aveia e azeveia aí. Esse pedaço aqui dá o quê? Uma hectare e pouco? Deu uma hectare. Ah, uma hectare certinho? É. Ó, gente. Uma hectare deu 70 tonel. Nossa, bastante coisa. E aí você vai tratar quantas cabeças? A ideia. Aí a ideia é mais ou menos umas 20, né? E tratando assim, né? Não para tratar, para engordar. Só para manter, né? Agora não é. Ah, porque... É só para manter. Porque vocês têm pouco pasta, digamos. Isso, aham. É só para manter. É aquele gado lá? É, aquele gado lá. Ah, então vamos lá para mostrar. Para não falhar a vaca, né? Daí ela fortalece. Daí no pasto e no silo, né? Ela vai repetir e cria novamente, né? Entendi. Daí vem novos bezerros novamente. É porque para nós, para nós, né? A gente tem um grande problema que o inverno detona com o pasto, né? Detona. A geada... Seca, né? Acaba com o pasto. E aí, tendo o trato, quando sai o verão, que o pasto está forte... Isso. O gado está forte. Aham. Você não perdeu nada. É. Agora já está nesse vítima já de verão aí, né? Uhum. Aí damos mais um tratinho, um pasto aí e o bicho só vai manter, né? Aham. Não vai decair tanto, né? Porque a nossa lida é vaca de cria, né? Tem uma lavourinha que o cara faz, pô. Ali tem uma era, né? Que as crianças andam. É mancinha? É. Se chegar ali, passa a mão? Vamos ver se ela não vai deixar. Mas ela vai estranhar, né? Mas ela é mancinha. As crianças andam. Meu piazinho tem 4, 5 anos e já anda na era sozinho. Mas é mesmo assim, só vai estranhar por causa que... Tem uma pessoa diferente aí. Olha aí, gente. É uma égua. Uma égua bonita, né? Aham. Que pelo que é esse? É a Tordilha. Tordilha. E a Mangalaga é um marchador. Ah, leva a marcha. É só de marcha. E ali a jarcinha do leite ali, ó. Tomar o camargo. Tem vindo mais cedo já, você podia tomar o camargo. Pois é, homem. Você toma todo dia? Todo dia. Ah, coisa muito boa, né? O que é um camargo? E a gente gosta de pouco de tirar o leite, na verdade. O camargo é... Você faz o café ali, bem cedinho, e daí vai lá e tira direto o leite da teta da vaca. É coisa muito boa. Ele fica... Não é forte, ele fica quase que nem um café expresso. Ele fica muito bom. É, é. Mas quem não é acostumado a tomar, dá um probleminha às vezes, né? Por quê? Ah, às vezes dá um... Uma dor de barriga. Uma dor de barriga, né? Uma coisa assim, né? É porque ele é forte e doce, né? É. Ele é bem forte. Nós vamos sair por aqui? Por cima ou por baixo? Eu vou sair por aqui, pela terra. Tá, beleza. Vamos sair pela terra. Então vamos aí, amém. Então tá aqui a Gersinha. Essa Gersinha é meia velha, né? Eu acho que ela já tem, ó. Rio de Janeiro, né? Eu tava olhando ela... Como é que é a ruga no chifre, né? Que o pessoal... Olha o tanto de ruga que tem. Não, mas ela não é muito não, né? Não, acho que muito velha não. Acho que ela vai ter um... Oito anos, por aí. Oito anos. Oito anos. Ela apresenta que ela é velha, né? É, só porque um chifre meio que caiu, né? Descascou o chifre, né? E aí faz quantos anos que você voltou pro sítio? Você tá... Aqui fez agora um ano, dia 26 de março. Fez um ano que nós estamos aqui. E daí é... Agora eu pretendo ficar aí por um bom tempo, né? Pro resto da vida, se for preciso. Pro resto da vida, se for preciso, né? Não, porque é bom. Viu? Que vê, conte uma coisa pra nós. Até pra nós compartilhar uma experiência com as pessoas. Como é que é a experiência de você? Você tava na cidade. Isso. Você tinha um salário. Isso. E agora você vive do sítio. É, agora. Não é... Eu quero acostumar todo mês, né? Até aquele salário, né? Agora você tem que... Quando você tem um ganho, assim, tipo, venda um bezerro, alguma coisa, você tem que guardar o dinheiro pra ir... Sobrevendo daquilo ali. Agora você não vai ter todo mês aquele salário, né? Agora você tem que saber economizar também, né? E é isso, né? O pai e as mães se criaram bem, né? No sítio, né? E a gente tem que levar o aprendizado deles, né? Tem que levar o exemplo daqueles... Como é que é? A forma que eles... Que eles vivem no sítio, né? Ah, tem um ganho ali, um ganho aqui, vai guardando dinheiro lá. Tipo, a poupança, né? E daí vai vivendo aquele ali. Vai empregando dinheiro e vai comprando uma coisinha ali. Um terneiro, uma vaca, um tereninho, se for possível, né? E vai indo. Não pode desanimar, né? E aí chega, por exemplo, a... Dinheiro é por épocas, né? Não é por mês. É. Não é por mês. Não é por mês, né? Todo mês tem aquele dinheiro, aquele... Qual é a renda que você tem, assim, tipo... Das épocas do ano? Terneiro, que você falou que é uma coisa. É, terneiro, né? Daí vai... O que se for somado durante o ano vai dar o quê? Não sei de quanto fosse uns 5 mil por mês, né? Não sei se dá isso, mas se fosse somar isso... Somar tudo. Somar tudo. Não sei se dá, mas já dá bem pro cara ir vivendo, né? É, o negócio é saber se controlar, né? É, saber controlar. Saber controlar. Ah, pega o dinheiro e não vai gastar tudo. Tem que saber que você vai ficar um tempo sem... Isso. Tem que ir nos poucos, né? Pegar o dinheiro ali, vai empregando e vai indo pra ali fazer um giro bom, né? O dinheiro, né? Não pode pegar e já gastar tudo uma vez só, né? Só porque às vezes... Você vai pegar numa bolada só, né? Você vai pegar e já sair gastando, não. Tem que saber economizar. Qual é a área de terra de vocês? A sua aqui? Aqui vai ser 18 hectares. Mas é boa, né? É, é a área boa, né? Você tem trator? Tem trator? Não, eu trator não tenho. Não tem. Ah, seu pai tem trator. Quando você precisa cortar o silo, fazer alguma coisa, você... Você usa o trator. Mas se não, daí é só no manual mesmo, né? Daí é às vezes que ele me ajuda aí, né? Nós nos ajudamos. Ele tem o trator, vem pra casa, é isso. Cortamos o milho ali, roçamos, é isso. Fazemos um serviço e outro que tem que fazer, né? Quer passar ali pra gente? Vamos, vamos passando aqui, ó. Posso dar? Ó, gente, aqui. Eu vou passar por baixo. Pode passar. Azar! O chapéu assim bem colou, não, né? Ah, que bonito esse açude que ficou. Não coloquei ele, não foi colocado o peixe. Ela é novo, né? É. Uma represa. Tem gente que chama de represa. Ai, dá uma. Tá vindo uma capinzinha pra arrumar uns peixes, né? O que você vai... O que você vai pretender arrumar aí? Arrumar carpa capim. Jundiá. Aquela Úngra. Pra arrumar carpa cabissuda. Tilápia. E daí vamos vindo, né? Catfish. Também não dá pra arrumar muito nesse, não. Daí vamos brincar nos d'água, né? Mas a esperança é fazer uma renda daqui do açude? Não, não. Isso é só pro consumo, né? Só pro consumo. É. Aqueles patos ali, é selvagem ou é pato de casa? Ele é pato de casa, mas é cruzado com o selvagem. Deixa eu ver. Ali, gente, ó. Ele veio com o pato selvagem, cruzou com a pata e deu tudo selvagem. E daí eles ficaram meio... Aham. É meio cruzado. Mas eles vão comer milho? Lá ou não? Às vezes eles não. Às vezes eles ficam só aí. Ah, então são bem... É, a pata de casa, o pato selvagem veio, cruzou com ela e... Deu um bicho bem quase puro. Quase puro selvagem. Aham. Mas isso é bom ou é ruim, será? Ah, é bom, né? Diz que esse é difícil da doença, né? O pato selvagem. Mais rústico. É, mais rústico, né? Mais rústico. A pata de casa, ele dá muita doença, né? E esse daí já se cria bem sorto, né? É difícil ele comer milho lá na casa. E eles são assim meio... Como é que eu vou dizer pra você? Eles são meio arisco? Eles são arisco, eles não deixam chegar perto. São. Olha lá, gente, ó. A pata criou com o pato selvagem, ó. Cruzou. Tem sete? E agora, meu amigo, agora só vai aumentar, né? Porque... Ah, é? Dizem que o pato, o lugar que é livre de predador, ele aumenta muito, né? Aham. Ah, ele aumenta, né? Eu pretendo que aumente, acho bonito, né? E pra comer, será que dá? Dá. Ah, a carne é muito boa, né? É o mesmo pato de casa, né? Ele vai mudar um pouco, né? Mais um pouco o gosto da carne, né? Mas ele vai ser praticamente o mesmo pato da casa. O pato doméstico. Você é roça? Seu terreno aqui? Aqui é o nosso manual. Na roçadeira costal aquela? Na costal. Aí tem o motor, o brama. Olha aqui, gente, ó. Motor brama. E as vacas, sim, tem um sangue charolês, um percinho. Olha aqui. As vacas são charolês. Tem umas aberdinhas. Eu disse que já fico aberdinhas, tá vermelho. Um gado bem, como é que eu vou dizer, bem típico nosso, né? Da região, né? Olha aqui, ó, gente, ó. Bem mansinho, né? Pode deixar. Essa aí você tira leite, às vezes, dessa? Não, essa aí não. Só aquela gercinha que eu tiro. Só gercinha. Esse aqui é mais pra corte, meio gado de corte, né? Aham. Que se diz, né? Olha, gente, ó. Olha, você tá de parabéns, teu gado. Tá bonito, né? Tá bonito, né? É, bem, já tá bem apurado. O carrapá tava atacando bastante tempo aí, né? Agora deu uma fracasseada, né? Ele tava meio... Não queria se entregar. Aí a gente pega a casca adiante, pega e tira a casca dela ali, ó. A árvore. É, da árvore, né? Pega e torra ela e daí põe ela no sal. Dá pra eliminar o carrapato. É um tratamento natural, né? É um tratamento natural que você faz. Ele antigamente, né? Ela fazia assim, né? Oi, é muito interessante a cruza do Brahma com o Charolês. É um gado pesado, né? Um gado levantado. Pesado, um gado levantado. Um gado comprido, né? Que o pessoal fala, né? Não, cara, tá show de bola. Olha só aqui, ó. Eu sou suspeito, meu pai cria Charolês. Eu gosto muito do Charolês. Aquela é o Aberdinho quase puro, ó. Ah, Aberdinho. O Aberdinho, ele é escuro, né? Isso. Olha, gente, olha. Olha, ele dá preto, o vermelho, assim, o fumaça. Aham, olha aqui, ó, gente, ó. Vamos aqui nos ternheiros para mostrar. Então, a sua renda, o forte da sua renda é os bezerros. É os bezerros? Os bezerros. Os bezerrinhos que é o nosso salário, né? Aham. Hoje um bezerro está quanto quilo? Mais ou menos? Está 10,50 o quilo. 10,50. Ele já teve a 13, mas agora baixou bastante. Baixou um pouquinho, né? Mês de maio que você vende? Uma coisa assim? É, agora tem um fora de época, né? Ah, é, tem lá, né? Aham. Tem uns quantos fora de época aí, né? Agora está para vender umas três maiores aí, que são mais velhas. Ah, uma... Uma lá e tem a outra, né? Tem mais uma, aquela outra lá que eu falei aqui, ó. Ah, tá. É, umas três mais velhas. Novilha de Sobriano, no caso. É, Sobriano. Aquela. É a novilha que emprenha agora, no próximo verão já, né? Isso, ah, é. Aqui é ela. No próximo verão, elas já são bem reforçadas, né? As mães delas já foram bem tratadas, né? E a grama boa. Agora elas já vêm com força, né? Elas já seguram a cria. E aquele silo lá, que nós mostramos, você vai dar para elas no inverno, Caça? Isso, aham, no inverno, para elas fortalecerem, se alimentarem aí. E manter, né? É, porque dizer... Até sair o verão novamente, né? 17 hectares, você está aqui com 20 cabeças, praticamente? É. Por aí. É, daí se fosse só no campo, jamais, né? Ah, não. Jamais, né? Não dá para manter só no campo, né? Aí você tendo a suplementação lá, que é o milho que você plantou. Isso. Isso é mais barato. No inverno, hoje o dia, né? Bastante das pastagens, né? A grama, praticamente, ela já vai secando, né? É, olha só, gente. Ela não vai se desenvolvendo, né? Ela vai ficar nesse padrão. E que aquela geada grande... Ah, ela vai dar aquela sapecada, né? Essa ali eu tirava leite antes, da minha geada. Essa aqui? Essa ali. Pois é, essa casca de anta que tu falou é uma coisa natural, né? É natural. Não é um remédio... Ah, é bem mansinho, ó. É, molequinha. Vaquinha boa, né? Aham. 600 quilos quase dá essa vaca. Olha só, gente, ó. Está tendo um... Um carrapato, dá um obixeiro ali. Carrapato na paleta, né? Às vezes o carrapato está estourando, né? Aham. E esse aqui, como é que você chama? Piseiro. Esse é o louco piseiro. Esse para acabar com o terreno, nossa senhora. Esse era bom. Antigamente os caras faziam um... Bloqueava ele por baixo e abria em cima, fazia tipo um fogão, né? Um forno. Você viu? Aham. O que é que eles faziam? O que é que eles faziam, tipo... Que nem o pai, antigamente, ele... Aquelas pelotas de barro, eles pegavam e faziam fogo e faziam as pelotas e ponhavam para secar. Nesses cupiseiros faziam fogo, né? E muitos fazem um forno, né? Faz, abre aqui e daí em cima abre também, daí mete fogo por baixo e daí aquela vareda para... Como se fosse um fogão. Olha só. Cupinzeiro. Então é uma coisa que tem... Comente aí, pessoal, você que está assistindo nós aí. Onde você mora aí se tem cupinzeiro, se você conhece. Ele é, na verdade, tipo um formigueiro, né? Só porque o cupinzeiro, ele é duro, né? E se abre aqui dentro, o que é que tem? Ele está cheio de filhotinho, né? Do próprio cupim, né? Que eles falam. É quase que nem uma formiga, só que ele... Essa terra aqui, ele puxa lá de baixo, lá do subsólio, quase, e vai... E joga para cima, né? Daí pega o sol, o contato do sol e vira quase uma pedra. Aqui em cima é a larva, né? As larvinhas brancas, né? E o cupim de baixo, ele é aquele branco, graudinho assim? Isso. É, né? O branquinho, né? Depois ele vai transformando e vai virando na... Já ficando maior, né? Aqui tem uma formiga, gente, ó. Aqui, ó. Ele é tipo... Aqui, ó, tem outro cupinzeiro. Ah, aqui, ó. É. Aí, ó. O que que fez esse buraco aqui? Deu o rabo mole. O tatu rabo mole. Porque ele tem o rabo mole. Aham, ele fala o rabo mole, né? Ele tem a... As unhas bem afiadas, né? Ele cavoca mesmo. Cavoca muito rápido, né? É, ele corre a família do cupim e daí acaba. Esse aqui já... Esse aqui já matou. Esse aqui já se acabou, já. O rabo mole é um tatu. É um controle natural do cupim, digamos, né? Ó, gente, ó. Ele cavoca e entra lá no meio. Como é que é? Lá no meio tem a família. É na família lá, né? Na família do cupim. Então o cupim vai ter tipo uma rainha, uma coisa assim. Isso, tem uma rainha. É como se fosse abelha, né? Que nem abelha. Aham. A formiga também tem a rainha, né? Todos. Só que o rabo mole tá muito em extinção, né? Quando aparece um aí, quando vê, ele se some. Não sei se cachorro pega, o que que acontece. Às vezes ele come alguma coisa que prejudica, né? Ele, né? Uhum. E daí acaba ficando em extinção. Ah, tá. E pra nós aqui é raramente, meio pouco. Pois é, dizem que diminuiu o tatu depois do remédio do gado pro carrapato, né? É. Porque ele é um... O tatu come inseto, né? Come inseto. E aí cai o carrapato envenenado, o tatu come, né? E aí acaba morrendo também, né? Até perdiz, né? Que eles falam, né? É perdiz. Perdiz, perdigão. Ó, tem mais cupinzeiro pra lá. Aí aqui, ó. Tem cupinzeiro aqui, ó. E ele se propaga bastante, ó. Cupinzeiro. É isso aí. Vai aumentando, vai aumentando. Olha, começa pequenininho. E vai crescendo, crescendo. Isso aí, quando... Na época de... Quem vai roçar com o trator, com a roçadeira, você ir pra acabar com a roçadeira, nossa senhora. Pega ali, importa as facas e quebra o eixo. Às vezes você vai roçando e você não enxerga ele, né? Tá no meio do mar. E ele é uma terra dura, né? É dura. Esse aqui também era cupinzeiro, né? É. E era, agora virou um buraco. Olha aqui, gente, ó. Cupinzeiro que virou um buracão. Você falou, né? Puxa. Então, e esse aqui, quando era grande, ele era um baita. Esse aqui era enorme, né? Olha só. Esse aqui, o tatu robo mole, com certeza, já... Detonou com ele. Já comeu a família dele, né? Agora, eles moram ou não? Olha, ele vai fechando de grama de volta. Aqui tem muito bicho selvagem? Não, aqui já é pouco. Aqui é que daí é pouco mato, né? Aqui é onde que eu morro. Mas é, nas redondezas, por aí tem os matos mais grandes, né? Tem, aí é... Como eu moro aqui, é bem pouco mato, né? É costa de rio aí pra baixo. Aqui tem lebro, tem jardim, siriemo, tem bastante aí também. Vem cantar cedo aí. Veado, tem? Veado campeiro? Veado campeiro tem também. Só que é difícil. Aqui mesmo eu nunca vi. Mas é nos matão ali pra cima, né? Que daí tem. Bugio? Bugio também, eu acho, se acabou tudo. Por causa daquela febre amarela. Não existe mais bugio. Antes o bugio veio no final da tarde, cantava e gritava. Agora não se vê mais. Não se vê mais? Não se vê. Só vê, naquela época ali que deu aquela febre amarela, você encontrava a carcaça deles, o osso. Agora não se vê mais nada de grito de bugio. Bugio chamava chuva, né? Uhum, verdade. Fazia o... Aham. Daqui no rio dá quanto? Quantos quilômetros? Daqui no rio vai dar uns três quilômetros. Três quilômetros? Três quilômetros por aí. Que rio que é? O Canoas. O Canoas. O Canoas passa aí. Muito conhecido o Canoas, né? É. É grande aqui? Aqui na... Aqui onde ele passa. Ah, é grande. Ah, ele vai fazer um monte de curva e volta, né? Quando vê, ele faz o... Ele começa lá, ó. Lá ele passa por ali, ó. Ah, lá por baixo daquelas montanhas. Olha lá que ele mata, lá, aquela montanha. Lá por baixo das montanhas. Passa por lá e vai. Antes daquelas, né? Ele vai sentir da Campos Novos e vai embora. É, mas ele vai dar muitas voltas por aí. E esses são os periquitos. Eles fazem o ninho na ponta da... Do galho do pinheiro. Come pinhão? Ou periquito ou não? Eles tem que come pinhão também. Come pinhão também. Come milho também. Ah, se ele pega numa roça de milho aí, ele destrói. Periquito, ele é tipo aqueles... Aqueles periquitos de cidade, né? Meio verdinho, é, né? Ele é um pouquinho maior daí, né? Ele é de a cruz, é quase como se fosse um papagaio. Uma baitaca. Ele é um pouquinho maior. Daí ele faz os ninhos na ponta do galho da gripa, do pinheiro ali. A gente dá um vento forte e cai no chão de novo. Eles começam a construir de novo um ninho. Eles não desistem. E aí tem bastante. Tem, tem bastante. Eles estão subindo lá no pinheiro, ó. Ele não deixa a gente. Quando ele chegar lá, ele vai correr. Ah, ele corre. Vai ter bastante aí. Vamos lá ver se nós conseguimos ver eles. Estão lá naquele pinheiro, né? Ó, gente, ó. Fica aí no vídeo que nós vamos tentar mostrar o periquito. Pois é. Tinha também a tiriva. Tiriva é diferente, né? Diferente. O papagaio tem muito aí? Papagaio tem só nas épocas também aqui. É difícil o papagaio. É difícil? É difícil. O papagaio tá... Ainda mais é na época do... Do pinhão, né? Agora ele vai começar a vir, né? Ó, voou uma pomba lá. Gavião. Gavião. Aí começaram a voar dois lá, ó. Ó, tem uma pomba aqui. Aham. Mais uma pomba. Ó, os periquitos, gente. É, eles não deixam chegar muito perto, não. Ó. Ele faz o menino na ponta do galho. Assim? É. Pra cá? Aham. Ó, já foi tudo embora. Mas tinha... Tava uma festa, hein, Tietchan? Não, tava uma festa. Uma festa de aniversário, né? Você é feliz no sítio? Ah, eu sou, graças a Deus. Bah, imagina, homem. Ah, eu gosto de morar aqui, né? Gosto de trabalhar na roça, né? Na cidade, a gente tem o ganho da gente, mas é... Hoje em dia, isso torna muito caro, né? Encareceu muito pra viver na cidade. Daí, ali, eu tenho criança pequena, a criança já vai no mercado, já vê as coisas que quer comprar, né? E aqui no sítio, a gente... É mais difícil, né? Eles não vão estar vendo toda hora, né? A gente vai lá e compra e vai... Vai regulando pra eles. Não é toda hora pra comer doce, coisa, não faz muito bem a saúde, né? Uhum, verdade. Esse ali é o tar de tarumã. Esse aqui? Ali, ó. Ah, vamos mostrar o tarumã. Árvore bonita, né, cara? É o decau ou o delac da tarumã? É o delac. Esse aqui é o mandrado. É o mandrado, esse cara que eu já sabe, então. Pessoal, esse aqui é o andrado. Esse aqui é o remédio, aquele, né? Ah, e esse aqui? Mostra pra mim. O que que é esse aqui? Esse aí é um cabeludo? Taturana, é um lugar. Pessoal, comente pra nós aí. Eu falo carestia. Carestia, olha só. Você acha que é um... Ó, aqui, ó. Né? Tem bastante. A gente acha que é um... Como é que eu vou dizer pra você? Eu até achei até que era uma casca, ó. Ali, ó. Uhum. Não, ó. Esse camuflado, né? É, exatamente, camuflado. Esse aqui é o andrado. Esse aqui é aquele remédio? Isso. Pro estômago, né? Uhum. Pessoal do canal, é... Dizem que é o melhor remédio de erva pro estômago, né? Esse aqui é bom pra cicatrização, né? Você torna a casca dele e põe num corte ou alguma coisa e ele vai cicatrizar rápido. O andrado. Eu tomei pro estômago uma vez, eu tive úlcera e a úlcera lá no estômago é o... Tu fica com o estômago... É tipo uma ferida dentro do estômago, né? E eu tomei, cara. Meu Deus, foi show de bola. E aí um senhor do sítio falou, ó. Não pode tomar muito porque ele pode diminuir o estômago se você tomar demais. Ah, é? Não faz bem, não. Eu fervi a casca verde, pra largar aquela gosma, hein? Aham. Tomar. Aham. Tomar. E aí pra cicatrização ele é muito bom. Tipo, cortou... É, cortou, põe a dor dele ali. Pra cirurgia ele não serve, porque daí ele vai cicatrizar por fora, né? E daí por dentro ele vai ficar... Vai juntar pulso. Ele tem que ver de dentro pra fora, né? Se cair um andrado ele vai cicatrizar de vereda, né? Entendi. Se você fez um corte na mão assim, um corte, você passa aqui, ele vai fechar, beleza? Olha, cara, tá tipo uma cirurgia assim, né? Já não dá... E aqui a turma é tirar. É? Aí é, né? Olha essa, pessoal. É porque não tem andrade. Olha, a Aida, ele morreu aqui, ó. É. Esse lado aqui morreu. Dizem, do pessoal que eu entrevistei, seu França, que tem que pegar ele e tirar do lado que o sol nasce. Isso. Não sei qual que é o lado. E pedir pro pessoal tirar só de um lado pra não matar a árvore. Isso, esse aqui foi tirado dos dois lados. Ele tá matando, ó. Porque ela é uma... É muito medicinal a casca dele, na verdade. Mas aqui, ó. Tá se formando novamente. Aqui, ó. Tá se tossando. Olha só. Foi só esse galho aqui que você colocou. Esse outro aqui tá inteiro vivo. É, tem que pedir pro pessoal tirar só de um lado. Quando a gente veio morar aqui, ele já tava descascado, assim. Ah, tá. Eu mesmo, dessa árvore, nunca tirei a casca dele. Mas, é... Quando a gente chegou aqui no terreno, ele já tava descascado. Pode ver que esse aqui já é de tempo, já de... Foi tirada a casca dele. Uhum. E esse aqui do lado, é o pé do quê? Esse aí, ele fala mamica de cadela. Mamica... Ah, porque tem a... Mamica de cadela. Chamado leiteiro também? Não. Não. Não, o leiteiro é outro, né? É outro. Mamica de cadela, gente. Porque tem um... Parece um mamilo. E aqui o bonitão. Olha que lindo que é esse tarumã, cara. Olha, mano. O tarumã é uma madeira... De lei, né? É. Olha aí, gente. Ó, o tarumã. Que bonito. Que ó, o sol pegando lá. O tarumã, ele é medicinal? Alguma coisa? Medicinal também. É? Dá aquela sutiã. Mas pra quê que é? Sabe dizer? Cara, o tarumã tem... Diz que é bom pra... Pra colesterol também, né? Hum, colesterol. Pra diabetes, ele ajuda bastante também, né? Ah, é pro sangue, então. É, aham. Aqui as crianças põem o balanço aqui e brincam. O cara já foi propício aí, né? Põe o balanço aqui, ele... Show de bola. Guarapere. 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 Aqui a região é muito rica de árvore, né? É, Guarapere. Olha só, tô vendo aqui o Andrade. Andrade a gente anda, pô. É, não é fácil, pessoal? Pra ver o Andrade. Essa aqui é o Guarapere? Esse é o Guarapere. Uhum. Ó, pessoal, o Guarapere. Você que tá assistindo aí. Olha, aqui já tem o... Esse aqui é o Cambarau. É, esse é o Cambarau. Olha só como é rico de árvore. O Guarapere é esse aqui, então? Isso aí. E aquele de baixo? O Guarapere também. Guarapere. É uma madeira... Como é que é? A madeira nobre, né? Uhum. O Guarapere é difícil também, né? Ele não é em todo lugar que ele tem. Uhum. Tá uma árvore loboça, nebrosa, né? Uhum. Bastante galho. E você veja bem, uma árvore que demora a se formar. Demora. Quantos anos tem mais de 100 anos? Tem mais de 100 anos, né? Bem tranquilo. Ela vai bloqueando, bloqueando. E nem é fácil, né? Ela não se acaba fácil, né? Uhum. Show de bola. É, o pessoal hoje em dia tá pedindo pro... E aí tem bastante pinheiro, né? Isso aqui. O pinheiro hoje, esse ano, vai dar bem pouco. Já tava olhando um monte de pinhão, vai dar bem pouco, mano. Esse ano. É alguma outra pinha que tem, né? Você chegar a tirar pinhão pra venda? Não. Pra venda, não. Mas é pro consumo, né? Mas é pro consumo. Uhum. Você viu que já... Pra subir num pinheiro já dá um trabalho. Tá tirando pra vender... Nossa. É muito arriscado, né? É muito arriscado. É muito arriscado. É só pra quem tem o bom mesmo pra subir de pinheiro. É. A gente sobe de mais baixo, né? Põe a escada quase encostando o gai lá e tira a cataclara comprida. Aham. Verdade. Pois é. Eu hoje me atonto. Subo no pinheiro e me atonto. Ali tem a sua horta, ó. Eu fiz a horta ali. Bastante coisa pros perus. Ah, os perus. Ah, você tem uns peruzinhos no ovo ali. Tem. Tá bom, ok. Acho que dá pra mostrar por aqui mesmo. Aqui eu fiz mais certo. Pros perus, pras galinhas. Fiz com choque aí, ó. Ah, tá. Aqui a gente mora muito perto da estrada. Eles saem na estrada, vêm os caras e acabam atropelando eles, né? Pá, o tanto galinhas que você tem, né? Ô, fica aí pra tirar a foto, vai aqui. Tirar a foto aí. Levante um pouquinho o chapéu, assim, pra cima. Isso. Ah, as credas. O tanto. Escute como é que faz pra criar peru. Cara, o peru é muito complicado. Muitos pessoas não gostam de criar ele porque ele é bem joadinho pra criar. Ele tem que... Essa aqui é a perua, velho. Que deu... Primeira vez deu onze. Onze peruzinhos. Aí se criou os onze. E daí na outra ela deu dez. E daí eu criava ele, dava tanto ovo cozido, couve, cebolinha verde, aquela ração inicial. Ele gosta muito da coisa verde, né? E daí já entra com as vacinas, né? As vacinas contra o tifo, contra a fólera. Como é que vacina um peru? Vacina debaixo da asa, ali no músculo, né? Faz um meio centímetro quando ele tá com vinte e um dia. E daí faz mais e meio com mais quatro semanas. Então, e os bichos? Então, o segredo pra criar piuru é bastante verde, o ovo... É. Quando ele é filhotinho, no caso? Quando é filhotinho. Ovo cozido? Ih, o ovo cozido, cebolinha picada. Cebolinha verde picada, né? É o que ele gosta bastante, né? É, o pessoal fala muito que, ah, depois que ele é grande, ele é bem forte. É, ele é forte. Aí vacina uma vez por ano, velho. Tá deitado, né? Quete, 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 quete. Olha só, velho. Tem bastante galinha, né? Eu vou pegar o milho pra jogar pra eles ali. Então tá, pode pegar aqui nós mesmo. Vai jogar por cima aí, né? Eu vou jogar por cima. Tá, então vamos por aqui, gente, ó. Mostrar a horta aqui. Que bonita que é essa horta aqui. Matala doce tomou conta na horta, gente? Você gosta de matala doce ou não? Ah, é coisa boa, né? Isso aí, comer com leite é muito bom. Olha aqui, gente, ó. Aqui é o galpão que eu tiro o leite. Ah, você tirou o leite aqui. Da jercinha, todo dia. Aham. Muito bom ter o galpão coberto de telha. Ali, gente, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui a galinhada. Gente, que legal. Pessoal, comente aí. O que você acha? Ó, elas pastando, ó. Fechou um bom espaço, ó. Fechou um bom espaço para as galinhas. E aí, bichada. Gente, tem galinhas de todo tipo. Tem pescoço pelado. Galinha comum. Tem brama. Essa aqui, ó. Tem pena até no pé, ó. Tem pena até no pé. Olha que futebol aqui. Ah, aqui tem um pato. Ou é uma pata? Não, não sei. Olha aqui, gente. Que show de bola. Aqui, ó. Gente, ó. Tem umas angolistas, ó. Não é um homem caprichoso, ó. Porque não é fácil de criar... De criar peru. Você pega ali o japonês, ali, ó. Qual que é o japonês? Essa branquinha, né? Tem um chapéu na cabeça. Ah, tá. Olha pra mim aqui. Aqui, ó. Aqui vai ficar. Pode jogar. Aí, pode olhar pra mim aqui. Isso, jogue perto. Jogue mais perto. De você pra ele ficar mais perto. Aí, ó. Olha só. Ué, bastante bicho de pena, hein? Ó, escuta. Ali, dois ganhos. Escute, eu tava olhando. Eu tava olhando. A pata que cruzou com o pato foi essa aqui? Não. Não, não. Esse aqui é um pato macho. E a pata tá junto com os filhotes, né? Nossa, mas os filhotes estão tudo grandes. Do tamanho dela, né? É, estão grandes, velho. Daí foi embora pra lagoa. Ah, foi embora pra lagoa. Agora não veio mais pra cá. E esse fica aí? Esse aí fica aí. Nossa. Joga aqui, ó. Que ele tá pedindo um pouquinho aqui, coitadinho. Aê. Aí, ó. Ô, ele é meio lerno, né? É, devagar. Os outros meio lerno, né? Show de bola. Eu quero mostrar o amendoim ali e aquela espiga de milho. Pra nós terminar, qual é o conselho que você dá pras pessoas? O conselho que eu dou é... Vá em busca do seu sonho, né? Nunca desista. E batalhe pela... Batalhe pela tua família, velha tua família, teus pais, tua mãe. Eu fui pra cidade. Vi que não era o meu chão, né? E voltei pra... Pro sítio novamente, né? Onde que foi enterrado o imbigo, como se diz. E eu amo o pai e a minha mãe, né? E peço a Deus que dê sempre saúde pra eles. E que eles foram minha inspiração, né? E hoje estou aqui novamente, né? E agradeço a Deus por todo mundo. E ó... E parabéns pelo seu... Seu Jais aí, que... Saúde pra ele. Boa, obrigado. Eu também que continue fazendo muitos vídeos aí que fazem sucesso, né? Que dê bastante saúde pra ele. Tá bom, obrigado. Eu agradeço o senhor por deixar nós filmar e por dar essas palavras boas pra nós aí. Nós estamos aí valorizando o homem do campo, que é você, né? Valorizando a sua vida. Importante encontrar uma pessoa aí, nova aí no sítio. Que vai tocar, vai dar sucessão. Tá tocando bem, né? Isso, é. A gente tá dando a continuidade que o pai e a mãe estão deixando, né? E a gente vai indo às raízes mais velhas e vai ficando os mais novos, né? E a gente não pode parar, né? Porque daí se vai parar, daí o sítio vai ficar abandonado, né? Vai ficar tudo jogado, então você tem que dar a continuidade, né? E aqui temos também mais uns. Tem mais uns pintinhos ali, né? Ah, tem mais uns aqui já. Aqui, gente, ó. Quanto tempo você deixa eles aqui? Ah, aqui eu deixo uns 20 dias, daí eu sorto eles. Aí vai pra lá. Aham. Aqui tem umas codornas. Codorninha. Eu quero mostrar o milho ali, aquele milho descascado ali. Um amendoim, né? Asa. E o tronco aí, o tronco do gado aqui, ó. A cabeça do... Olha só, né? Esse aí é antigo, né? O que é isso aqui? Cabeça de um cabrito ou de um bode? Esse aí é de um carneiro. Ah, de um carneiro. Carneirão, hein? Aham. Muito bom, cara. Tronco feito com a casiva de... De eucalipto aí, ó. Um brete, né? É, um brete pra fazer a vacina do gado. Fazer a vacina. Ah, aqui tem um girassol, né? Ó, gente. Aqui, ó. Tem um girassol, ó. Ah, tem bastante... Isso aqui você colheu na tua horta aqui? Na lavoura? Na lavoura ali, né? Olha só, gente, ó. Tudo isso aqui é... Tudo isso aqui é girassol, ó. Bah, se esses bichos aí, esses papagaio batem aí... Olha aqui, ó. Ó, gente, aqui é um milho, ó. Ô, seu João. Lá, seu João. Seu João é o nosso guia aí, ó. Pessoal, você que tá assistindo nós aí... Aqui é um amendoim, ó. Ele vai estragar. O pessoal deixou o like pra nós aí, ó. Esse aqui é amendoim. Compartilha. Ah, esse aí tu vai pôr no sol, né? Também. Eu pôr tudo no sol pra ele secar. Ele vai acabar estragando. Pessoal, deixa o like aí. Compartilha. Se inscreva no canal e vem com a gente. Que aqui é cheio de videoclip. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer o link pra vocês. Outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Só clicar e assistir. Gente, muito obrigado. Valeu. Deixa eu virar aqui. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tudo bom. Valeu pela presença aí, meu amigo. Vó de ser.